Lote número 13 Leilão X1 X5 1112 em Leilão, tá na tela? 45 mil reais eu tenho oferta, oferta, oferta online por enquanto. Quem dá mais 45 eu tenho, oferta online. Não mais, 45 mil reais eu tenho, oferta online. E se não mais eu vou vender, dê uma. 45 mil reais eu tenho, oferta, oferta online por enquanto. E se não mais eu vou vender, dê duas e 46 eu tenho oferta online, dê uma. 46 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto. E se não mais eu vou vender, dê duas e 46 mil reais a maior oferta. Um rainha e se não mais, é venda. Lote número 21, o Noei 1.4 1112 em Leilão, tem 650 reais referente a logística. Por conta de quem comprar, tá na tela? 11 mil e 200 reais eu tenho de oferta e quem dá mais? 11, 2 e 4 online. 11, 4 e 6, 8 online. 11, 800 eu tenho online. 12, 12, 2 online. 4, 12, 400 eu tenho 12, 4 e 6. 12, 6, 8, 13 mil online. 13 mil reais eu tenho 13, 2 também online. E 4, 13, 400 oferta online. 13, 6, 13, 600 eu tenho 13, 6. Abre o som de mil, são. 13, 600 eu tenho por enquanto, 13, 6 online. E quem dá mais? 13, 600 eu tenho. É o lote número 21 em Leilão. 1, 2 e 1.4 1112 em Leilão. 13, 8, 13, 800 eu tenho online. 14, 14, 2 eu tenho. 14, 2 comigo, plateia. 14, 200 eu tenho, plateia. Oferta por enquanto, 14, 2. 14, 2 eu tenho 14, 2. E quem dá mais? É o lote número 21. 1, 2 e 1.4 1112 em Leilão. 14, 200 eu tenho. 14, 4 online. 14, 400 oferta online por enquanto, 14, 4. 14, 400 eu tenho online, 6. 14, 600 eu tenho, plateia. 14, 1,600 comigo, plateia. Oferta por enquanto, 14, 6. E 8, 14, 8 eu tenho no boné. 14, 800 eu tenho por enquanto, 14, 8. 14, 800 eu tenho. E autorizou eu vendo. Olha uma. 15,000 oferta por enquanto, 15, lá no fundo. 15,000 reais eu vou vender. Dole uma. 15,000 reais eu tenho comigo, plateia. Oferta por enquanto, 15. E se não mais, eu vou vender. Dole duas. No boné branco, 15,000 reais comigo, plateia. E se ninguém mais, 15,000. Vendido, boné branco. Lote número. 28 em Leilão. Citroën Jumper. 11, 12 em Leilão. Tem 1,060 reais referente à logística. Por conta de quem comprar. O tacógrafo está divergente do odômito. A regularização é por conta do comprador. Tá aí? Eu tenho uma oferta na Jumper. 37,000 reais a oferta online. E quem dá mais? 37,000 reais. Eu tenho 38,000 reais também online. 38,000 reais a oferta online. É o lote número 28. Jumper. 11, 12 em Leilão. Dole uma. Quem me dá mais que 38? 38,000 reais. Eu tenho de oferta online por enquanto. 39,000. 39,000 reais também online. 39,000 de São Lourenço. Dole uma. Quem dá mais? 39,000 reais a oferta online por enquanto. 39,39 eu tenho. 39,000 reais a oferta. Pode cair o incremento para 500, por favor. O incremento agora é de 500 e 500 reais. É o lote número 28 em Leilão. Jumper. 11, 12 em Leilão. 39,000 reais. Eu tenho por enquanto 39. E 500 online. 39,500. A oferta online. E quem dá mais? 39,500. Uma. 39,500. A maior oferta online por enquanto. 39,500. Eu tenho mesmo. 39,500. E autorizou 40,000. Arredondou. Eu vou vender. Dole uma. 40,000 reais. A oferta online por enquanto. 40,000. 40,000 reais. Eu tenho online. Vou vender. Dole duas. E 40,000 reais. A maior oferta online. Sem ninguém mais. Vendido. Lote número 71. Honda Civic. XR 1314. Em Leilão. Eu tenho uma oferta de 46,000 reais. Eu tenho no Civic. 46,000 reais. A oferta online. E quem dá mais? 46,000 reais. A maior oferta online por enquanto. 47,000. Também online. 48,000. E esse teto aí, baby? 48,000 reais. Eu tenho por enquanto. 48,000. E quem dá mais? É o lote número 71. Civic. Ó, tá abrindo o teto. XR 1314. 49 comigo no boné. 49,000 reais. A oferta da plateia. 49,000 reais. Eu tenho e quem dá mais? É o lote número 71. Civic. XR 1314. 51 online. 51,000 reais. Eu tenho 52,000. Também online. 52,000 reais. Doliuma. Quem dá mais? 52,000 reais. Oferta online por enquanto. 52,000 eu tenho online. E três. Doliuma. 53,000 reais. Também online. Oferta 53,000 eu tenho. 53,000 reais. Eu tenho por enquanto. Mesa. É o lote 71. 54,000. 54,000 reais. Eu tenho. 54,000 reais. Oferta por enquanto. Doliuma. 54,000 eu tenho no Civic. 54,000 reais. Eu tenho mesa. 55,000. 55,000 reais. Eu tenho. 55,000 reais. Oferta por enquanto. 55,000 eu tenho. Pode cair o incremento para 500, por favor. O incremento agora é de 500 e 500. 71 lotes. Civic. 13,14. O incremento é de 500 e 500. Porque autorizou. Eu vou vender. 55,000 reais. Eu tenho. Vou vender. Doliuma. 55,000 reais. Oferta online. 55,000 reais. Eu tenho. Vou vender. Doliuma. E 55,000. Online. Se ninguém mais. 55,000. Vendido. Lote número. 108 em leilão. Chevrolet Spin. 1.8 LTZ 1717 em leilão. Eu tenho uma oferta de 37,000 reais. Eu tenho na Spin. 37,000 reais. A oferta por enquanto é online. 38,000 também online. 38,000 reais. Eu tenho online. 49,000 reais. 49,000 reais. 40,000 reais. 40,000 reais. Oferta online. Por enquanto 40. E quem dá mais? 40,000 reais. Eu tenho online. Doliuma. É o lote 108. Spin 1717 em leilão. 40,000 reais. A maior oferta online. E um. 41,000 reais. Também online. 41,000 reais. Eu tenho online. Por enquanto 41. E quem dá mais? 41,000 reais. Eu tenho na Spin. Pode cair o incremento para 500. O incremento agora é de 500 em 500 reais. É o lote 108. Chevrolet Spin 1.8. LTZ 1717. 41,000 reais. Eu tenho de oferta. Oferta online. E 500. 41,500. Comigo, plateia. 41,500. Eu tenho 42 online. 42. Oferta online. De Minas Gerais. Oferta. 42. Eu tenho online. E vou acolher como lance condicional. Doliuma. 42,000 reais. Oferta online. E se não mais é condicional. E 500. Também online. 42,500 online. Condicional. Doliuma. 42,500. Oferta online. 3. 43 online. Condicional Doliuma. 43,000 reais. Oferta online. E 500. 43,500. Ainda condicional. Doliuma. 43,500. Oferta online. 44,000. 44,000 reais. Eu tenho condicional. Doliuma. 44,000 reais. Oferta online. E 500. 44,500. Eu tenho condicional. Doliuma. 44,500. É online. 44,500. Estou pegando condicional. Doliuma. Doliuma. Pode vender, mesa? Se autorizou vendo. 44,500. Eu vou vender. Doliuma. A oferta online. 44,500. Eu tenho online. Vou vender. Doliuma. É o lote 108. 44,500 reais. Amar. Oferta online. Vendido. Online. Lote 126. Renault. Master. Furgão. Ah, não. É furgão, não. Master. Está aí. 3.2. Não. CDI. 12.3. Leilão. Pode descer um pouco mais. Muito obrigado. Está aí. Master. 12.3. CDI. DCI. Olha que beleza. Ah, que chique. 36, eu tenho oferta. Quem dá mais? 36, eu tenho. A oferta online, por enquanto, 37 mil. 38, eu tenho. 39, eu tenho. 39 mil reais. A oferta online, por enquanto, 40 mil. A oferta auditória, 41, eu tenho. 42, eu tenho. 42 mil reais. A oferta online. Quem dá mais? 42, eu tenho. 3 e 4. 44 mil online. 44 mil reais, eu tenho. A oferta online, por enquanto. Não mais. E 5 online. 45 mil reais, eu tenho. O e 6 agora. 46, eu tenho oferta online, por enquanto. Quem dá mais? 46, eu tenho. A oferta. A oferta online. 46, eu tenho oferta online, por enquanto. Não mais. Dou-lhe uma. 46, eu tenho oferta. 47, eu tenho oferta auditória, por enquanto. 47 mil reais, eu tenho. A oferta e 8 online. 48, eu tenho oferta online, por enquanto. 48, eu tenho oferta, oferta online. Dou-lhe uma. 49 mil. 49 mil reais, eu tenho. A oferta, oferta auditória, por enquanto. 49, eu tenho oferta auditória. E se não mais, estou pegando o condicional. Dou-lhe uma. 40, 50 mil. 50 mil reais, eu tenho. A oferta, oferta online. 50 mil reais, eu tenho. A oferta online. 50 mil reais, eu tenho online, por enquanto. Uma. 50 mil reais, eu tenho. A oferta online. E se não mais. Dou-lhe duas. Oi. 51 mil. 51, eu tenho. Ah, entrou online. Pode ser 52? 52 mil reais, eu tenho. A oferta auditória, por enquanto. 52 mil reais, eu tenho. A oferta auditória, por enquanto. Não mais. 52, eu tenho. E se não mais, eu vou vender. Dou-lhe uma. 52 mil reais, eu tenho. A oferta auditória e três online. 53 online, eu tenho. E se não mais, eu vou vender. Dou-lhe uma. 53, eu tenho. A oferta online, por enquanto. E se não mais, eu vou vender. Pode cair o incremento para 500 agora, por favor Pode cair o incremento para 500 54 mil reais eu tenho O incremento é de 500 e 500 54 mil reais eu tenho a oferta E se não mais eu vou vender, dou-lhe uma 54 mil reais eu tenho A oferta é online E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e 54 mil reais A oferta online É venda Lote número 132 Sprinter 303 CDI 1011 em leilão Está na tela Tem oferta 33 mil reais eu tenho a oferta online Por enquanto, quem dá mais 33 eu tenho a oferta online Não mais 33 e 4 34 mil e 5 35 mil online 35 mil reais eu tenho Oferta e 6 eu tenho online 37 mil reais eu tenho Oferta online 38 mil reais eu tenho a oferta online Por enquanto, 40, 41 mil 41 mil e 2 eu tenho online 42 eu tenho a oferta online por enquanto Quem dá mais, 42 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto E se não mais, estou pegando o condicional do outro e uma 42 eu tenho a oferta, oferta, oferta 400 mil reais, e 5 mil reais eu tenho a oferta! 42 mil reais por enquanto, 42 mil reais eu tenho a oferta online que está na de Deus E quinhentos Quarenta e quatro e quinhentos Eu tenho oferta auditória Quarenta e cinco mil Quarenta e cinco eu tenho oferta Quarenta e cinco eu tenho Não mais Quarenta e cinco mil reais eu tenho e vou vender Dou-lhe uma Quarenta e cinco mil reais eu tenho A oferta auditória online E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas E quarenta e cinco mil reais É venda Transcrição e Legendas por Quintena Coelho